E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um Drops Perguntas e Respostas aqui do Atualizo. Qual é o limite inicial do cartão de crédito do Banco Inter? Pessoal, assim ó, o Inter ele arranca já em R$250,00. Isso vai depender do teu perfil econômico. Quanto o Inter consegue entender que é a tua renda e também como é que tá a questão do teu CPF, se tens alguma restrição, grau de endividamento bancário e como é que tá a tua situação real econômica. Dentro dessas informações, o Inter ele vai disponibilizando alguns limites. Então, isso é muito bom tu poder entender. Ele começa sempre a partir de R$250,00 e vai até, não sei, uns R$20.000,00 mais ou menos. O meu já arrancou com R$13.100,00. Então, isso depende realmente como é a tua comprovação de renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra nós. Até o próximo Drops. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal.